Olá, meu nome é Vinícius, eu sou o nômade e há três anos eu vivo viajando pelo mundo. Eu não tenho casa nem no Brasil, nem em absolutamente nenhum lugar. Não só não tenho casa, como não tenho carro, não tenho quase nada. É a única coisa que eu tenho é uma malinha pequenininha e um notebook. Mas eu tenho também algo ainda mais inusitado ao meu lado. Eu tenho a minha esposa, que também há três anos faz isso comigo, viaja pelo mundo. Ela também tem uma malinha pequena e o notebook dela e a câmera, já que ela é fotógrafa. Mas você deve estar pensando aí, como assim não tem casa? Como assim fica viajando pelo mundo? Bom, no momento eu estou em Bucarest, na Romênia. E a gente está aqui há alguns dias, daqui a mais alguns dias a gente vai para algum outro lugar aqui da Romênia. A gente passa o tempo todo viajando pelo mundo porque a gente... Bom, já sei, você deve estar pensando assim, por que vocês são ricos, milionários? Porque como é que você faz isso de ficar viajando sem parar? Pois é, na verdade, não. Nós não somos ricos, não somos milionários, mas a gente construiu uma série de recursos que possibilitam que a gente esteja aqui. E talvez o mais importante deles foi a gente desenvolveu uma visão de que para você fazer esse tipo de coisa, ter uma vida bastante agradável, viver pelo mundo, viajar é o que a gente mais ama, você não precisa ser milionário. Você só precisa repensar um pouco as suas prioridades e, claro, ter alguma fonte de receita que te possibilita de fazer isso. E eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Para entender essa história, eu preciso voltar um pouco no tempo, mais especificamente há alguns anos atrás, quando foi publicado um livro chamado A Semana de 4 Horas de Trabalho. O autor dele é Tim Ferriss e hoje é uma pessoa muito conhecida, porque esse livro ficou muito conhecido. E a proposta desse livro é que as pessoas considerem a possibilidade, ao invés de trabalhar 40 horas por semana, que elas trabalhem só 4 horas por semana e que isso seja o suficiente para elas viverem bem e dedicar as outras horas para o que quer que elas queiram fazer, não necessariamente para vagabundiar, mas para fazer aquilo que elas quiserem. Mas até que ponto é possível você, com apenas 4 horas de trabalho, ganhar o suficiente para você viver? E essa pergunta vem do fato de que, normalmente, a gente associa que a gente ganha mais dinheiro de acordo com a quantidade de horas de trabalho que a gente investe. Então, quanto mais horas eu invisto no trabalho, mais eu ganho dinheiro. E isso é uma relação que não é necessariamente verdadeira. Existem N formas de ganhar dinheiro que são totalmente dissociadas da quantidade de horas que você gasta fazendo um determinado tipo de trabalho. E talvez uma das coisas mais importantes do livro é, primeiro, antes de mais nada, chamar a atenção para esse fato. Você não precisa trabalhar uma imensidão para você ganhar o suficiente para você viver. Inclusive, você não precisa ganhar a mais simplesmente porque você botou mais horas no trabalho. É possível você ganhar dinheiro de outras formas que são completamente dissociadas de quantas horas você coloca no trabalho. Existe uma história que é boa para ilustrar esse conceito. É uma história que se passa em um determinado povoado, que é um povoado pequeno, onde existe um problema sério de água, porque não existe água no povoado. E a água mais próxima de lá é um açude que fica a alguns quilômetros. Então, todos os dias, as pessoas do povoado têm que pegar, botar um balde na cabeça, ir até esse açude buscar água e trazer de volta para o povoado. O líder desse povoado, em função desse problema ser um problema, obviamente, grave e ser ruim para todo mundo ter que fazer isso todo dia, ele decidiu abrir uma concorrência e ver se tinham pessoas interessadas em simplesmente se dedicar a fazer esse trabalho de buscar água e trazer para o povoado. E nessa concorrência, duas pessoas ganharam, Marcos e o Pedro. O Pedro, imediatamente, assim que ganhou a concorrência, comprou um balde e começou a trazer água várias vezes por dia de lá do açude para o povoado. E no povoado se construiu lá um tanque, onde ele chegava, botava água no tanque e ele ganhava a partir da quantidade de baldes que ele trazia por dia lá desse açude. Muito bem. O Pedro começou a fazer esse trabalho imediatamente, assim que ganhou a concorrência. O Marcos, por sua vez, nunca mais foi visto. E os meses foram passando e o Pedro foi trazendo água e trazendo água e, obviamente, ganhando dinheiro com isso e o povoado consumindo a água que ele trazia. E a partir do momento que ele percebeu que havia um consumo cada vez maior de água, ele, então, comprou um outro balde. Ele passou a trazer dois baldes por dia e ele passou a ganhar mais dinheiro com isso e o negócio dele foi ficando cada vez melhor. E, eventualmente, ele chegou a um ponto em que ele contratou um estagiário para também ajudar ele a trazer balde com água e ele ganhou ainda mais dinheiro com isso porque quanto mais balde de água ele trazia, mais ele ganhava dinheiro. E tudo isso parece muito bom. Até a gente entender o que aconteceu com o Marcos. O Marcos aparece de volta seis meses depois. E ele, então, anuncia para o vilarejo que ele, durante esses seis meses, ele esteve em contato com uma série de empresas, ele esteve em contato com uma série de instituições e ele conseguiu levantar um investimento e, então, fazer algo bastante interessante. Eles canalizaram a água do açude até o tanque na cidade e, dessa forma, eles conseguiam, então, fazer com que a água viesse direto do açude para a cidade. E ele, a partir desse momento, então, iria disponibilizar a água para todos não apenas para aquele tanque, como também faria a instalação da água onde quer que as pessoas quisessem, em suas casas, para facilitar ainda mais e, por isso, obviamente, bastava que as pessoas pagassem um dinheirinho lá para ele por mês, por usar a água que ele trouxe para a cidade. Isso, infelizmente, arruinou o negócio do Pedro, acabou com o negócio dele e fez do Marcos uma pessoa muito bem sucedida porque ele agora, então, tinha um negócio em que e aí vem a parte mais interessante da história ele não precisava mais, a partir desse momento, ficar envolvido no dia-a-dia dessa empresa ou no dia-a-dia dessa iniciativa. Ele já fez o trabalho que ele tinha que fazer durante seis meses ele investiu um esforço naquilo ali inclusive, eventualmente, trouxe outras pessoas para ajudar nesse esforço e agora, o resto do tempo, ele basicamente ia administrar isso manter isso funcionando, fazer eventuais melhorias e tudo mais mas ele, de um modo geral, poderia agora desfrutar de uma situação muito boa porque ele ia ganhar dinheiro sem necessariamente isso estar atrelar ao esforço diário dele dentro desse negócio. Então, o Marcos, ele criou uma forma de trazer dinheiro permanentemente para o bolso dele sem que ele tivesse que trabalhar mais horas para que isso acontecesse, nem muito menos ter que necessariamente trazer outros funcionários e assim por diante. Muito bem. Isso, essa distinção, ela é importante porque ela significa que dentro do nosso mundo, no dia-a-dia, vamos dizer assim talvez seja o que a gente chamaria de uma distinção entre um modelo baseado em serviço e talvez um modelo baseado em produtos. Se você consegue construir um produto e você consegue fazer esse produto vender e vender, sobretudo, de forma recorrente você consegue, então, gerar dinheiro sem necessariamente estar envolvido no dia-a-dia do seu negócio ou, vamos dizer assim, tão envolvido em executar aquele serviço. Isso foi o que aconteceu exatamente no meu caso. Eu sempre tive, há 12 anos, eu tenho uma empresa na área de tecnologia eu sou desenvolvedor de software, por formação e durante sete anos, nos primeiros sete anos dessa empresa ela foi uma empresa de serviço, ela era uma empresa que atuava nesse modelo semelhante ao que eu mencionei a respeito do Pedro. Então, a gente pegava o balde, trazia, a gente era uma empresa que fazia consultoria a gente ganhava tanto mais quanto a gente trabalhasse de horas num determinado tipo de projeto que a gente tivesse envolvido e ganhava também mais à medida que a gente tivesse funcionários nossos trabalhando nesses projetos e a gente ganhava um percentual do que eles estavam ganhando. Muito bem, há cinco anos, há pouco mais de cinco anos nós decidimos que iríamos, então, tentar montar um produto criar um produto, um produto que fosse um SaaS quer dizer, um Software as a Service um produto em que alguém utiliza um sistema nosso mas paga uma mensalidade para usar esse sistema e daí por diante ele pode usar à vontade se um determinado momento a pessoa não quiser mais pagar ela para de usar o sistema e aí acabou o relacionamento com aquela pessoa. Muito bem, a gente criou esse sistema há pouco mais de cinco anos ele se chama Beyond the Net é uma plataforma para construção de sites especificamente direcionada sobretudo para fotógrafos, videomakers e pessoas de um modo geral que tenham negócio na área de eventos sociais e esse sistema as pessoas pagam a mensalidade para usar no caso específico dele, as pessoas pagam 99 reais por mês para usar esse sistema, não existe uma outra não existe nenhum outro custo envolvido nisso para essas pessoas além desse valor é um plano único, é o mais simples possível e esse sistema é o que permite a gente hoje em dia ganhar dinheiro de forma recorrente quer dizer, todo mês as pessoas pagam essa mensalidade é um grande número de pessoas pagam essa mensalidade e isso é o suficiente para bancar o nosso dia a dia onde quer que a gente esteja viajando pelo mundo mas é claro que isso não significa que eu fico sem fazer nada ou não trabalho pelo contrário, eu trabalho bastante mas eu trabalho em outras frentes que não são necessariamente a frente de criação do produto porque o produto já foi criado então é como na história lá do Pedro e do Marcos é como se no caso do Marcos ele tivesse já feito todo o encanamento agora ele está na parte da administração desse negócio é o que acontece no meu caso hoje em dia e é por essa razão que eu tenho bastante liberdade de trabalhar remotamente com meu sócio que fica no Brasil e eu consigo então viajar pelo mundo mas isso é uma parte dessa equação que viabiliza esse tipo de coisa que eu estou fazendo atualmente que aliás eu recomendo fortemente para outras pessoas que tenham interesse porque eu não consigo imaginar uma maneira melhor de viver a vida do que viajando pelo mundo conhecendo novas culturas, novos lugares, novas pessoas é extremamente interessante e válido fazer isso mas uma parte da história é essa que eu falei que é a parte de como a gente faz para ter uma receita existe uma outra parte que tem a ver também com como a gente gasta e no livro também que eu mencionei antes do Tim Ferriss ele faz uma ele coloca uma questão que eu acho que é muito interessante também que é a questão que ele chama das mini aposentadorias muita gente normalmente considera que é extremamente justificável você trabalhar muito a vida inteira e ralar bastante e fazer tudo para ganhar dinheiro juntar dinheiro e assim por diante para que um dia eventualmente você possa se aposentar e daí você possa então desfrutar e fazer o que você quiser da vida sem maiores problemas você já vai ter o dinheiro para isso e você vai poder fazer o que você quiser mas existe um problema nesse modelo que lamentavelmente é um modelo que todo mundo pensa em usar normalmente o grande problema dele é que quando a gente está lá mais à frente na vida no momento que a gente se aposenta tipicamente a gente já não tem mais o mesmo nível de energia que a gente tem quando a gente é sei lá garotão de vinte e poucos anos a gente já mudou o nosso nível de energia já mudou muitas vezes a nossa própria saúde não significa que a gente não possa fazer um monte de coisa quando a gente está mais velho mas significa que talvez vai ser mais limitado do que quando a gente está mais novo o que isso quer dizer é que a questão do dinheiro ela é importante mas também é importante em determinadas fases da sua vida digamos a melhor fase da nossa vida no sentido de que a fase que a gente está com mais saúde está mais ativo mais energia para fazer as coisas muitas vezes essa fase da nossa vida a gente passa apenas se dedicando ao trabalho e a gente não aproveita essa parte melhor do nosso corpo vamos dizer assim do nosso funcionamento fazendo coisas que a gente adoraria fazer e a gente acha que isso é normal mas isso não tem necessariamente que ser assim a gente não tem que esperar para o final da vida para ter essas aposentadorias e então desfrutar da vida a gente não precisa ter essa relação de que olha no início da vida no meio ali de 20 até os 40 e poucos anos a gente está mais focado em trabalhar e ralar e tudo mais a gente não pode desfrutar desfrutar bem depois essa noção ela é uma noção desnecessária e é uma noção talvez muito errada porque o que você pode no fundo trazer é uma noção substituta que seria a noção das mini aposentadorias em que consiste isso consiste por exemplo em você ao invés de trabalhar alucinadamente um ano inteiro você talvez trabalhar uma parte do ano que seja o suficiente para bancar o seu ano e por exemplo no resto do ano você poder então desfrutar então você teria uma situação em que você tem um determinado ano você trabalha normalmente mas não o ano inteiro mas você numa outra parte do ano você desfruta claro que as pessoas de certa maneira fazem isso com as férias mas as férias comparada com o tanto que você trabalha elas são limitadas se você pensar aí de um mês de férias versus 11 meses de trabalho por que não o contrário um mês de trabalho e 11 meses de férias seria legal né ou então que seja meio a meio metade do ano você trabalha metade do ano você desfruta enfim isso seria possível também não é verdade tem algum exemplo disso bom no caso da minha esposa isso é mais ou menos o que acontece ela é fotógrafa de casamento então o tipo de trabalho que ela faz não é como o meu que tem lá um produto e as pessoas pagam a mensalidade no caso dela ela tem que ir até os casamentos ela tem que fazer as fotos do casamento e assim por diante e a gente então teve que tomar uma decisão de como lidar com isso para que a gente pudesse viajar pelo mundo e a solução que a gente encontrou foi o seguinte a cada ano ela vai 4 meses ao Brasil a gente vai 4 meses ao Brasil ela faz fotos durante esse período então ela concentra todos os casamentos que ela vai fotografar nesse período e nos outros 8 meses do ano ela pode então ficar em qualquer lugar do mundo fazendo também um trabalho que é o trabalho dela de edição de fotos tratamento diagramação e tudo mais mas já não depende mais de estar fisicamente ali naquele lugar onde o casamento aconteceu então dessa forma ela consegue equilibrar a possibilidade de ter trabalho durante algum período do ano ou seja todo ano ela trabalha mas uma parte do ano considerável ela pode estar fora pode estar viajando e assim por diante então mesmo veja que mesmo no modelo que eu estava falando do modelo do Pedro que vai lá com o Baldinho e tudo mais que acaba sendo um modelo que eu tinha no passado com a consultoria é um modelo que a minha esposa tem hoje em dia com a fotografia de casamento mesmo nesse modelo você pode desfrutar mais da vida do que simplesmente esperar até o dia da sua aposentadoria lá na frente bom só que pra isso existe uma outra noção que a gente precisa incorporar que é a noção de como é que a gente lida com o dinheiro e o quanto a gente acha que a gente precisa pra viver bem curiosamente isso vai surpreender talvez muita gente quando a gente está fora do Brasil a gente está economizando dinheiro enquanto a gente está viajando a gente está poupando dinheiro a gente não está gastando mais do que gastava no Brasil a gente está poupando dinheiro mas como é que é possível isso e essa também é uma noção interessante que já veio pra mim há muito tempo e hoje eu vivo isso na prática quando a gente tem uma casa e a gente vive num determinado lugar a gente tem as custas daquela casa então não importa mesmo que você tenha a casa sendo sua própria você tem despesas pra manter essa casa e tipicamente essas despesas são altas onde quer que seja seja fora do Brasil ou seja no Brasil essas despesas são altas e hoje em dia no Brasil especialmente especialmente cidades como Rio São Paulo Brasília e outras o custo de vida é muito alto e o custo pra você manter uma casa é muito alto daí que muita gente se deu conta as pessoas as pessoas que viajam como a gente viaja se deram conta que se elas parassem de ter o custo fixo da casa só esse valor que elas gastam com a casa já é suficiente pra bancar a viagem pelo mundo porque é muito alto que se gasta com uma casa e foi exatamente o que aconteceu no nosso caso então nessa questão do custo a questão da gente poder usar o dinheiro que antes ia pra nossa conta fixa de casa é um aspecto obviamente muito importante mas um outro aspecto igualmente importante é a questão de a gente vamos dizer assim a medida que a gente viaja pelo mundo a gente foi se dando conta de que a gente precisa de muito pouco então as nossas posses materiais vamos dizer assim são as mínimas possíveis são basicamente o necessário pra que a gente possa no nosso dia a dia se vestir e tudo mais viajar de um lado pro outro e pagar portanto por passagens e tal pagar pela hospedagem e ao mesmo tempo que a gente possa fazer o nosso trabalho através do nosso computador e assim por dia a gente não precisa de muito dinheiro então esse aspecto é um aspecto importante é um aspecto de digamos assim viver uma vida mais frugal uma vida em que a gente não gasta muito com coisas que talvez a maioria das pessoas que tem uma casa acaba gastando demais então um fenômeno interessante também que acontece que a gente nota às vezes a pessoa ela tem um trabalho ela ganha muito bem ela é muito bem sucedida vamos dizer assim economicamente porém ela gasta na mesma proporção e daí se ela gasta na mesma proporção ela não consegue acumular e na medida que ela não consegue acumular mesmo que ela tenha essa noção de que ela vai desfrutar da vida quando vier a aposentadoria pode ser que nem meio na aposentadoria porque ela não acumulou o suficiente para poder desfrutar da vida mais tarde e o que a gente está aprendendo o mais cedo possível e eu acho que talvez isso seja a parte mais importante de todas é aprendendo a viver com pouco se a gente consegue viver com pouco a gente consegue desfrutar do nosso tempo da maneira que a gente quiser até porque uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu é que às vezes todo mundo tem muito essa questão do dinheiro na cabeça mas o dinheiro não é a coisa mais valiosa que a gente tem o dinheiro é uma ferramenta uma ferramenta importante a gente tem que ter algum mas realmente o que é mais importante de tudo é sem sombra de dúvida é o tempo o tempo e a nossa saúde porque essas coisas elas passam e o tempo sobretudo uma vez que ele passou você não tem como voltar atrás você não tem como repor dinheiro você até consegue repor você pode perder e eventualmente depois de ganhar de volta e repor mas tempo não o tempo passou e já era então é muito complicado a gente se deixar vamos dizer assim passar a vida sem aproveitá-la simplesmente por uma questão de ganhar mais dinheiro ganhar mais dinheiro comprar mais coisas e assim por diante porque por nada porque a sociedade bombardeia que é importante comprar isso é importante comprar aquilo e assim por diante bom enfim a gente felizmente tem aprendido cada vez mais que não é necessário a maioria das coisas que a sociedade bombardeia na gente mas é necessário valorizar o nosso tempo e daí que viajando dessa forma a gente tem conseguido fazer isso muito bem agora imagina que você gostaria de fazer a mesma coisa que a gente está fazendo você gostaria de viajar pelo mundo e você obviamente precisa de dinheiro para fazer isso como é que você começa isso qual que é o passo eu diria que a questão mais relevante que a gente observa é na medida do possível tentar arrumar algum tipo de receita em que você obviamente não dependa de estar fixo num lugar específico você não dependa de estar preso num determinado lugar isso de um modo geral na maior parte dos casos significa fazer algum tipo de trabalho através da internet ou usar a internet para viabilizar o trabalho que você faz existem N tipos de trabalhos que permitem isso o meu como desenvolvedor obviamente não poderia ser mais conveniente tanto porque desenvolver software você pode fazer de qualquer lugar desde que você esteja com o seu notebook tanto porque cada vez mais empresas têm interesse em contratar desenvolvedores mesmo que eles trabalhem remotamente então isso não é um problema mas isso também não é um problema em uma série de outras profissões se você parar para pensar pensa por exemplo o caso de um designer gráfico o designer gráfico passa pela mesma situação nós mesmos trabalhamos eu mesmo já contratei uma série de designers gráficos que fazem tudo de suas casas onde quer que eles estejam em qualquer lugar do mundo e entregam esse trabalho para a gente e para isso eles só precisam também ter o notebook deles eles não precisam estar do meu lado para fazer esse tipo de trabalho assim como acontece com o desenvolvedor e acontece com o designer gráfico acontece também com outros casos como por exemplo o tradutor a gente tem um amigo que há anos vive fora do Brasil e ele simplesmente é tradutor ele faz traduções de inglês para português e consegue ter a vida dele numa boa dessa forma aliás tradução é uma questão interessante porque ela nos lembra que todos nós temos algo muito valioso e a gente não se dá conta disso e a gente consegue entender um pouco melhor à medida que a gente viaja pelo mundo a gente desde que nasce até chegar na fase adulta a gente aprende uma língua e essa língua que para a gente é tão natural é tão simples é tão fácil é tão usual está dentro do nosso dia a dia que é o português é uma língua valiosa para várias outras pessoas que não tem o domínio dela então às vezes mesmo que você esteja simplesmente viajando pelo mundo uma das coisas que você pode oferecer e aí nem é um trabalho remoto mas é até mesmo um trabalho local você até pode oferecer para ajudar pessoas no lugar onde você estiver a aprender português isso é algo extremamente válido inclusive há dois dias nós jantamos com uma amiga aqui aqui em Bucarest e o irmão dela por acaso está tentando justamente aprender português por uma série de razões ele gosta de música brasileira gostaria de visitar o Brasil gostaria de fazer negócio com o Brasil e ele está aprendendo português e eu vou te falar que em vários lugares em que a gente já teve pelo mundo lugares completamente inusitados assim que você jamais imaginaria que alguém ia ter interesse em aprender português e a gente viu pessoas literalmente com o livro aberto aprendendo português ou dizendo para a gente que estavam tentando aprender português por várias razões entre elas o fato de que cada vez mais existem turistas saindo do Brasil para mais diversas partes do mundo e essas pessoas elas querem obviamente atender bem esse turista também turista brasileiro é um turista que tipicamente gasta muito é muito consumista porque tudo no Brasil é tão caro então quando sai consome demais e as pessoas querem atender o brasileiro então o português é uma língua que é mais relevante do que parece e claro se você também domina o inglês em muitos lugares você pode também se propor a ensinar o inglês e assim por diante então língua trabalhos com língua de um modo geral é um tipo de trabalho que é fácil de você fazer também e tem demanda no mundo inteiro e é algo que você definitivamente domina se você é brasileiro obviamente você fala português muito bem não tem nenhum problema com isso mas esses são alguns casos em que você pode fazer um trabalho para fora porque repara eu falei eu comecei falando do meu caso que é um caso em que nós criamos um produto criar um produto é um negócio que é viável mas é difícil é bastante difícil não é talvez a maneira mais simples de você ganhar dinheiro online é um tipo de trabalho que me encanta eu adoro eu adoro o fato de produzir algo útil e saber que as pessoas estão utilizando isso no dia a dia e está ajudando nos negócios dela mas é algo difícil de fazer não é algo simples por uma série de razões e ainda mais no caso do software mas você ganhar dinheiro com um produto ou tendo a sua própria empresa o seu próprio negócio é uma das formas você tem outras formas de ganhar dinheiro e é isso que eu quero ilustrar simplesmente fazendo trabalho de maneira remota e aí isso vai te permitir viajar sem maiores problemas e de novo existe essa outra possibilidade que é você ao invés de trabalhar um ano inteiro se perguntar por exemplo será que eu posso viver com menos e eu posso trabalhar só uma parte do ano ganhar menos do que eu ganharia e aí então com isso pagar minhas custos do ano inteiro porque pegando de novo o exemplo da minha esposa quando ela trabalhava o ano inteiro no Brasil ela ganhava muito muito mais do que ela ganha atualmente fazendo menos casamentos mas a decisão que a gente tomou e a gente concluiu foi de que não precisava trabalhar o ano inteiro era muito bom ganhar aquele dinheiro mas do que adiantava ganhar aquele dinheiro e não poder desfrutar da vida naquela idade assim por diante e daí a decisão de ok vamos ganhar menos desde que seja suficiente para bancar o ano e eu que se ganho nesses quatro meses banco o ano então tudo bem não há por que fazer mais do que isso essa noção também do suficiente de olha eu fui até onde é suficiente em termos de ganhar dinheiro para eu poder desfrutar da vida no resto do tempo essa noção ela é pouco falada e ela é uma noção importante ninguém tem que se matar para ganhar dinheiro porque precisa mais, mais, mais o dinheiro ele tem um propósito de novo ele é só uma ferramenta e a gente tem que ter isso em mente e desde que a gente tenha isso em mente começam a se abrir várias possibilidades que até então a gente não vinha considerando deixa eu falar agora um pouco sobre o Biondenet que é esse produto que a gente montou que é o que me traz receita sem que eu tenha que dedicar exatamente um determinado X de horas por dia para trabalhar nele o Biondenet surgiu quando a gente chegou nesse momento da nossa empresa na nossa nosso trabalho de consultoria em que nós decidimos que a gente queria muito montar um produto e não queria mais continuar fazendo esse trabalho de consultoria e uma das coisas que foram importantes para viabilizar a possibilidade de fazer um produto foi o fato de que durante anos eu montei uma reserva financeira e essa reserva financeira ela foi bastante importante porque montar um produto seja ele qual for é algo que é caro demanda que você coloque faça um investimento antes de ter qualquer tipo de retorno financeiro sem sequer na verdade de saber se um dia vai ter algum retorno então você dedica tempo você dedica dinheiro porque você eventualmente como era o nosso caso havia uma equipe trabalhando nisso então você paga o salário das pessoas e isso tudo quando você coloca ao longo de vários meses ou às vezes até de anos isso demanda um custo bastante alto e pode ser que dê certo pode ser que não na verdade na maioria do salário dos casos infelizmente não dá certo então as pessoas até colocam muito dinheiro numa iniciativa de fazer um produto e esse produto tipicamente não vai a lugar nenhum houve algumas coisas que a gente fez no nosso caso que eu acredito que foram as questões fundamentais que levaram a esse caso a ter sucesso em particular bom a primeira questão e eu diria que a mais importante delas foi o fato de que a gente antes mesmo de fazer o produto a gente se perguntou bom o que a gente vai fazer que produto a gente vai fazer que produto faria sentido fazer e nós assumimos uma postura que foi muito certeira foi a seguinte a gente nós éramos basicamente pessoas da área de tecnologia e a gente não tinha um domínio um conhecimento maior em nenhum tipo de negócio fora da área de tecnologia a gente entendia muito bem a área de tecnologia mas não necessariamente entendia outras áreas do conhecimento e a gente não queria fazer nada voltado para nós mesmos para a nossa área a gente queria fazer algo que fosse voltado para alguma outra área só que para isso a gente precisava de alguém que tivesse conhecimento nessa outra área foi daí que bom olhando de um lado olhando para o outro eu dei a sorte que dentro de casa eu tinha na figura da minha esposa uma pessoa que era da área de fotografia especificamente da área de fotografia de casamento e era uma pessoa que naquele momento tinha uma necessidade a necessidade dela era de ter um site um site que fosse bem feito que fosse bonito e que fosse sobretudo fácil de achar no Google e que pudesse trazer bastante movimento para ela bom essa necessidade casou muito bem com esse momento que a gente tinha mas nós também tínhamos conhecimento de que não valia a pena de repente colocar nisso um tempo muito grande e essa é uma das questões fundamentais que a gente tem que ter em mente quando a gente cria um produto a gente tem que assumir que o esforço que a gente está fazendo e que a solução que a gente está criando para um determinado problema a gente tem que assumir que ela é apenas uma hipótese vamos dizer assim ela pode dar certo assim como pode não dar certo e dar certo nesse caso não significa apenas a capacidade dessa solução de resolver o problema para essa pessoa mas significa também a capacidade dessa solução ser atrativa para que outras pessoas queiram usá-la também a gente então percebeu que dado que é apenas uma hipótese não vale a pena gastar muito tempo nela fazer muito esforço nela sem testar se aquilo ali funciona e é atrativo para o mercado ou não então a gente decidiu alocar para esse esforço de fazer o site dela um tempo relativamente pequeno a gente ia colocar ali apenas 3 semanas e não apenas isso a gente também decidiu que a gente não faria nesse software que seria o site dela não faria nada além do estritamente necessário para resolver o problema do site dela ou seja a gente já não não sairia dali tentando criar algo que mais à frente poderia ser generalizado em um produto não a gente esqueceu completamente deixou de lado a ideia de produto por um primeiro momento para tentar criar algo concreto mas que fosse muito objetivo específico para uma pessoa mas que justamente por ser tão específico pudesse ser feito de maneira rápida então a gente usou essas 3 semanas não para criar um embrião de um produto mas sim para criar única e exclusivamente o site dela com as características que ela precisava e embora seja apenas um site ele é um site voltado para um segmento específico que é o segmento de fotografia e por conta disso ele tem necessidades diferentes de outros tipos de sites e essas necessidades a gente acabou aprendendo com inúmeras conversas que a gente teve com a minha esposa e a gente foi entendendo como é que funcionava o negócio de fotografia para poder ver como é que a gente estruturava esse site muito bem a gente fez o site a gente colocou no ar e ao longo das próximas semanas a gente observou que à medida que as pessoas visitavam elas estavam gostando daquilo que elas estavam vendo e não apenas isso ao longo de algum tempo depois e esse site em função das coisas que foram feitas nele ele foi ficando cada vez mais fácil de achar no Google quando as pessoas procuravam pelo tipo de serviço que ela fazia que era de fotografia de casamento então a gente viu que aquilo dali estava cada vez funcionando mais mas bom a pergunta é o que a gente fez depois dessas três semanas e vai parecer espantosa a resposta mas a resposta é nada a gente não fez nada a gente apenas aguardou enquanto a gente estava aguardando a gente estava fazendo outras coisas mas a gente em termos daquele site a gente não fez absolutamente nada a gente lançou esse site no final de janeiro de 2009 se eu não me engano desculpa janeiro de 2008 na verdade e a gente então colocou esse site no ar e a gente não fez nada durante o mês mas a gente percebeu que lá para abrir o mar esse site começou a ter muito acesso porque ele estava muito bem indexado no Google e a um determinado momento ele passou a ser o número um no Google no Brasil para aquele tipo de trabalho que ela oferecia e aí por volta de junho começou a acontecer uma coisa curiosa pessoas começaram a entrar em contato com a gente porque elas viram lá que a gente fez o site da minha esposa e começaram a entrar em contato e falar vem cá será que você poderia fazer um site assim para mim também porque eu achei interessante e tal e gostaria de ter um site assim também e essas pessoas começaram a chegar e em um determinado momento a gente percebeu que provavelmente faria sentido começar a cadastrar essas pessoas então de um modo geral a gente passou a ter uma resposta bem definida para todo mundo que era a seguinte olha a gente vai transformar isso num produto um pouco mais adiante mas por enquanto ainda não tem nada ah que ótimo então você vai fazer isso num produto então vai ser fácil quanto vai custar aí eu falava olha não sei a gente vai definir isso quando for lançado o produto porque é complicado você dar um preço já de início sem ter lançado o produto sem ter criado o produto e aí você está se comprometendo demais bom a gente então não fez isso a gente simplesmente dizia olha a gente vai fazer um produto disso e quando chegar o momento a gente vai dizer o preço para você me dá o teu e-mail e eu te aviso a gente então inclusive chegou ao ponto de fazer um formulário no site da minha esposa que tinha lá um link dizendo assim olha se você tem interesse em ter um site como esse preenche aqui o formulário com seu nome e e-mail e a gente vai entrar em contato com você assim que esse produto estiver pronto muito bem os meses se passaram e ao longo do tempo chegaram ao ponto aí de ter duzentos e poucas pessoas até o final do ano que se inscreveram e se mostraram interessados em ter um site como esse por volta de outubro a gente setembro outubro a gente falou assim bom a gente já tem um número suficiente de pessoas cadastradas que demonstram interesse nisso então vale a pena a gente gastar um esforço e realmente tentar criar um produto a partir desse site aqui então foi aí a primeira vez lá por volta de setembro e outubro que a gente começou de fato a investir em pegar aquele código que a gente tinha feito e generalizar para que outras pessoas também pudessem usar aquele mesmo tipo de site e a gente levou aí mais ou menos três meses trabalhando nesse processo de generalização e de criação do produto propriamente dito é claro que quando você fala de criação do produto não tem só um trabalho do ponto de vista do software que a gente estava fazendo mas existem outros aspectos também por exemplo como é que as pessoas vão pagar a gente então existem várias formas que você pode aceitar pagamento a que mais vem à mente quando você fala de internet por exemplo é a questão do cartão de crédito mas o cartão de crédito ele envolve algumas complicações adicionais não é a coisa mais fácil de implementar do dia para a noite e ao mesmo tempo o cartão de crédito também tem um custo que não é necessariamente dos melhores e além disso nem todo mundo pode usar o cartão de crédito e a gente avaliou várias opções e acabou concluindo que a opção que seria mais universal no sentido de que qualquer pessoa poderia usar no Brasil sem a menor soma de dúvida e que ao mesmo tempo tinha uma boa relação em termos de custo e também não era tão difícil assim de implementar junto com o banco era simplesmente usar boleto bancário então a gente optou por isso por uma questão de simplificação e para ser sincero cinco anos depois é a única opção de pagamento que a gente oferece até hoje e isso não é nenhum problema isso é economicamente interessante e foi muito fácil de resolver isso junto ao nosso banco então a gente adotou essa solução para a parte de pagamento e a gente então colocou esse software na rua por volta aí do Natal de 2008 e assim que a gente colocou na rua a gente então definiu qual que seria o preço dele e a questão do preço é interessante porque nessas horas a gente tem que pensar assim bom qual que é o preço adequado para esse produto na verdade o preço adequado é o preço que o mercado está disposto a pagar não adianta você querer cobrar mais do que isso ou necessariamente cobrar menos você tem que ter a noção de qual é o preço que o mercado pagaria por isso e a única maneira que a gente tinha naquele momento de saber de responder essa pergunta era olhar para o lado e falar tem alguém que faz algo semelhante e a gente viu que tinha uma empresa que fazia algo semelhante fazia sites também para fotógrafos e ela tinha uma série de clientes e essa empresa cobrava 99 reais por mês então a gente chegou à conclusão de que bom se existe uma empresa que cobre 99 reais por mês e tem gente que está pagando com certeza a gente poderia fazer a mesma coisa então foi daí que surgiu o preço de 99 reais por mês porque era um preço que a gente já sabia que já tinha sido testado no mercado e funcionava muito bem a gente colocou o software no ar e imediatamente em seguida a gente avisou para todas essas pessoas dessa lista que demonstraram interesse ao longo do tempo e dentro dessas 200 e poucas pessoas em torno de 20 e poucos ou seja em torno de 10% imediatamente resolveram começar a usar o nosso produto e foram os usuários iniciais e foram importantes até para a gente verificar se tinha algum problema se não tinha e assim por diante e logo de início a gente percebeu que existia uma parte que era a parte de como a gente lidava com layouts templates e tudo mais que a gente precisava melhorar um pouco mais da maneira como tinha sido idealizado não tinha sido ideal então a gente passou alguns meses ali resolvendo essa questão e ainda mais importante foi o que aconteceu em seguida de que a gente começou a mapear as perguntas que as pessoas traziam e um dos maiores desafios quando você tem um produto é comunicar corretamente e de forma que seja fácil para qualquer pessoa entender como é que o produto funciona como é que ele pode ajudar você e assim por diante cada um dos aspectos de uso do produto ele precisa ser muito bem comunicado isso demanda um esforço muito maior do que as pessoas jamais imaginam então eu diria que fazer o produto é um esforço grande por si só mas comunicar tudo corretamente é provável que de um modo geral seja ainda mais difícil e mais trabalhoso e demande mais tempo do que o próprio fazer o produto por si só então a gente levou vários meses trabalhando em mapear quais eram as perguntas que as pessoas mais faziam quais eram as dúvidas que elas mais tinham e a gente então criou uma grande quantidade de vídeos de screencasts mostrando como é que fazia cada coisa dentro do sistema esses vídeos nossos clientes frequentemente recebem esses vídeos especialmente quando eles estão começando a usar o nosso sistema assim que eles chegam e começam as primeiras perguntas a gente começa a dar as primeiras orientações a gente sempre faz isso e sempre fez isso através desses vídeos que a gente criou lá naquela época e que até hoje a gente vai criando à medida que surge a necessidade então esses vídeos foram a maneira que nós encontramos de fazer com que também o esforço e suporte fosse o mínimo possível ao invés de a gente repetir as mesmas respostas o tempo todo por exemplo no telefone e-mail seja o que for a gente então passava simplesmente a mandar um link com o vídeo que respondesse aquela pergunta e o problema se resolvia o cliente basicamente viu o vídeo e entendia o que tinha que fazer bom essa é mais ou menos a história do produto a partir daí claro a gente continuou crescendo em termos de número de usuários à medida que cada vez mais pessoas iam conhecendo não só o site da minha esposa mas agora também outros sites que usavam esse serviço assim por diante e até hoje esse serviço vem sendo usado mas como você pode ver fazer um produto não é exatamente a maneira mais fácil de você de repente ganhar dinheiro através da internet através de algum tipo de recurso online mas é uma maneira muito boa porque uma vez que aquilo está pronto e que você conseguiu estruturar bem toda a parte de suporte por exemplo com o uso de screencasts hoje em dia a gente tem um nível de trabalho em termos de simplesmente fazer ele funcionar no dia a dia o trabalho é relativamente pequeno eu e meu sócio conseguimos fazer isso sem grandes problemas porém existe um outro trabalho naturalmente que nos interessa muito que é o trabalho de fazer com que ele venda cada vez mais melhorar toda a parte de marketing melhorar toda a parte comercial e ao mesmo tempo criar coisas novas que possam tornar o produto ainda mais atrativo e assim por diante então é algo que uma vez que você entra nessa você pode aí gastar um esforço tão grande quanto você queira para tornar aquilo melhor trazer mais gente e assim por diante mas é uma boa maneira de você por exemplo conciliar essa questão de ter algo online que gere dinheiro e ao mesmo tempo por exemplo poder viajar como a gente viaja não é a maneira mais fácil talvez de ganhar dinheiro na internet mas é uma maneira bastante sólida porque veja bem hoje a gente tem uma grande quantidade de clientes se você parar para pensar cada um deles pagando 99 reais por mês individualmente um cliente não faz uma diferença enorme no faturamento mas uma grande quantidade de clientes isso sim faz uma grande diferença mas qual é a importância dessa questão de cada um pagar só um pouquinho dois aspectos a primeira é que vamos dizer assim o seu produto faz uma determinada quantidade de coisa e você está ciente de que aquilo dali resolve o problema da maioria das pessoas que usam esse produto se vem uma pessoa e fala para você assim olha eu só vou usar ou eu só vou continuar usando se você por exemplo fizer mais isso aqui que é específico para mim bom se você recebe dessa pessoa um valor tão pequeno de faturamento você pode com uma certa tranquilidade dizer para ela olha sinto muito mas eu não vou fazer isso a mais que você quer porque não vale a pena dentro aqui do do conjunto de clientes fazer isso só para você e mesmo que a pessoa diga ah então eu vou embora tudo bem se a pessoa for embora o que ela está levando em termos do seu faturamento é um valor muito baixo então não é uma questão de negligenciar o cliente ou de não tentar resolver as questões para o cliente é apenas uma questão de que bom se o seu produto faz determinada quantidade de coisas e você não vê que vale a pena fazer algo além apenas para um único cliente porque isso vai demandar um esforço muito grande para o teu negócio não é tão grave assim se alguém for embora ele não vai afetar tanto o seu negócio o que é diferente por exemplo nos tempos que a gente fazia consultoria em que de repente a gente talvez em um determinado momento tivesse dois, três clientes cada um pagando um valor relativamente alto do quanto a gente faturava por mês então se um desses clientes fosse embora a gente era afetado de maneira bastante grave e isso claramente era algo que a gente tentava evitar e aí era suscetível a ter que fazer qualquer tipo de coisa que o cliente pedisse que tivesse um pouco fora da esfera do que a gente tinha combinado já com essa questão do produto cada um pagando individualmente algo pequeno não é tão grave assim ao mesmo tempo repare que a sua fonte de receita ela vem de uma grande quantidade de pessoas então assim é difícil que uma grande quantidade de pessoas de uma vez só decida eu vou embora eu vou parar de usar esse produto quando você tem uma única fonte de receita como a maioria das pessoas tem com o seu salário ou quando você tem poucas fontes de receita o seu risco naturalmente é muito alto porque você está colocando é como se você botasse todos os ovos numa cesta só se aquela pessoa ali decide que não quer mais você trabalhando com ela você de repente se vê numa situação que todo o seu faturamento parou de existir no caso em que você tem um produto dessa forma pulverizando em vários clientes obviamente você está muito mais protegido contra qualquer iniciativa de um ou outro de repente embora não vai afetar tanto no seu âmbito geral do seu faturamento ter um produto ter um produto como o nosso é algo certamente muito desejável mas por uma série de razões não é exatamente algo fácil de fazer mas como eu disse antes é muito desejável o que que faz com que o nosso caso em particular funcione ou o que que na nossa experiência eu poderia dizer que são fatores importantes para que isso realmente dê certo a primeira questão eu diria que é aquilo que volta lá no início quando eu disse que a gente chamou alguém de uma determinada área nesse caso a área de fotografia a gente chamou a minha esposa para conversar e para criar o produto criar um site específico para ela que seria depois a origem do produto isso foi um primeiro passo muito importante e a gente a gente muitas vezes cai no erro de tentar criar uma solução para um problema que a gente não tem grande conhecimento do problema e se a gente se fecha no mundo e a gente não conversa com pessoas que realmente conhecem o problema realmente conhecem formas de eventualmente solucionar aquele problema a gente cai num risco muito grande e que é algo que acontece o tempo todo de criar uma solução para um problema que não existe ou de criar uma solução inapropriada para aquele problema isso é extremamente comum e ocorre simplesmente pelo fato de que a gente não pergunta para as pessoas certas então quando a gente vai fazer um produto a primeira preocupação que a gente tem que ter é essa será que a gente está conversando com as pessoas que realmente entendem da área para que elas possam orientar a gente a pelo menos entender corretamente qual é o problema felizmente a gente acertou nessa parte porque a gente realmente fez algo que a gente então entendeu qual era o problema e como a gente poderia ajudar naquela questão quando a gente fala assim conversar com uma pessoa da área não significa necessariamente que a solução que você vai fazer é por exemplo a solução que aquela pessoa idealiza por exemplo no nosso caso teve questões que a gente entendeu o problema mas a gente não concordava com a solução que a maioria das pessoas dava e algumas coisas a gente resolveu então vamos dizer assim peitar e tentar de um modo diferente porque a gente acreditava aquilo dali poderia funcionar melhor claro junto com outras coisas que eram mais habituais naquela área não quer dizer então no fundo o que eu quero dizer não significa você ouvir o outro não significa que você só possa fazer o que o outro te sugere mas é importante você ouvir para entender entender o que o que se passa naquela área então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que ao longo desses anos a gente conseguiu fazer algo ou entregar um produto para os nossos clientes que realmente era útil ou vem sendo útil para esses clientes é um produto que não dá problema para as pessoas um produto que simplesmente funciona de um modo geral não dá dor de cabeça para ninguém é fácil de usar embora seja um produto relativamente simples e que não faça muita coisa mas ele o pouco que ele faz o pouco que ele se propõe a fazer ele faz direito e dificilmente dá qualquer tipo de problema então fazer algo que não dê problema para começo de conversa é fundamental também e para isso eu diria que fazer pouco é talvez um dos segredos mais importantes manter o produto simples é muito importante é muito fácil fazer um produto que faz coisa demais e fica tão complexo que as pessoas simplesmente não conseguem usar porque de novo como eu havia comentado antes a questão da comunicação é uma questão muito complexa você fazer com que as pessoas entendam o que o seu produto faz ou como ele faz ou como elas tem que interagir com ele é um problema muito maior do que parece e você vai ter que explicar mais se o seu produto fizer coisas demais se o seu produto fizer o mínimo do mínimo possível para resolver o problema são menos explicações que você vai ter que dar então esse equilíbrio ele é muito importante o equilíbrio é entre ter um conjunto de funcionalidades suficientes para resolver um problema real de alguém mas ao mesmo tempo não deixar essas funcionalidades serem tanto assim que vão tornar o produto mais complicado do que ele deveria ser então esse é um ponto crítico que a gente também infelizmente conseguiu ter um bom equilíbrio nessa questão eu sempre tentei cortar o máximo as funcionalidades para que a gente pudesse manter o produto bastante enxuto e isso eu diria que também foi um dos segredos de ter feito com que esse negócio desse certo e a outra questão que eu vejo é que a gente sempre ao longo do tempo tentou ajudar os nossos clientes não apenas a usar o nosso produto mas a ser bem sucedido no negócio deles porque todos os nossos clientes são pequenos negócios a gente tem um interesse gigantesco de que todos eles tenham muito sucesso porque para começo de conversa se eles estiverem bem se eles estiverem vendendo bem se eles estiverem fechando negócio se tudo estiver bem com eles eles vão continuar pagando pelo nosso produto eles vão continuar usando e vão continuar recomendando então o nosso cliente e essa é a questão fundamental que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente tem qualquer tipo de negócio e especialmente quando a gente tem um negócio que é um produto a gente tem que estar sempre pensando o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a ser bem sucedida no negócio dela e isso a gente faz e faz regularmente hoje em dia mesmo inclusive em questões que não tem a ver diretamente com o produto eu por exemplo eu já há algum tempo faço vídeos para os nossos clientes que não são vídeos para falar do produto ou para explicar as características do produto mas são vídeos para orientá-los sobre como eles podem se posicionar melhor no mercado como eles podem lidar melhor com questões como o tempo dinheiro e outras coisas mais que tenham a ver com o site também ou que simplesmente tenham a ver com questões comerciais e de marketing dele se eu sei algo e eu posso passar para o nosso cliente eu vou passar e eu vou tentar ajudá-lo se eu puder fazer qualquer coisa que seja para que ele seja bem sucedido eu vou fazer então esse é talvez um dos pontos mais importantes a gente tem o tempo todo a cabeça em como a gente vai fazer para ajudar o nosso cliente e infelizmente às vezes no Brasil não só no Brasil mas frequentemente no Brasil também é muito comum essa atitude de que o cliente é simplesmente alguém que foi lá te deu um dinheiro e você não liga para ele você não dá atenção para ele você não cuida dele e essa atitude é muito ruim porque às vezes você até consegue ganhar o dinheiro no curto prazo mas você não consegue manter isso no novo prazo a gente tem 5 anos com esse produto e tem pessoas que estão com a gente praticamente desde que o produto foi criado e a grande razão disso tem a ver com provavelmente o fato de que a gente tem muita atenção com os clientes e quer fazer sempre tudo que a gente puder fazer mesmo que esteja fora da esfera do produto para que eles sejam muito bem sucedidos então nessa história de a gente por exemplo trabalhar por exemplo agora remotamente trabalha usando muito essa questão da internet isso não muda o princípio básico de que quem está do outro lado consumindo o que quer que a gente esteja fazendo essa pessoa é a pessoa que realmente importa é a pessoa que a gente tem que cuidar bem o tempo todo especialmente quando você faz um negócio que tem pagamento recorrente como o nosso caso porque eu quero que todo mundo esteja feliz e esteja disposto a pagar a cada mês por aquilo que a gente está provendo muito bem então nesse vídeo eu tentei mostrar um pouco de como eu faço atualmente para ter esse negócio que no fundo é um negócio online é uma plataforma para a criação de sites chamada Bionet é um negócio que me permite hoje ter uma vida diferente do usual porque eu viajo pelo mundo e estou há 3 anos viajando pelo mundo estou aqui agora em Bucarest na Romênia gravando esse vídeo para vocês e a grande razão de eu estar aqui e de poder fazer isso é o fato de eu não ter que atrelar o meu tempo ao meu resultado financeiro então hoje o que eu ganho é em função do que o produto gera de receita recorrente em função de algo que foi criado lá atrás 5 anos atrás e que a gente agora basicamente mantém em funcionamento cria coisas novas mas a gente pode fazer isso no ritmo que a gente quiser porque não demanda que eu por exemplo tenha que trabalhar 12 horas por dia 8 horas por dia para que as pessoas de repente paguem em determinado mês elas vão pagar de um jeito ou de outro se eu estiver fazendo nada agora ou se eu estiver fazendo porque o produto meio que anda por si só mas por outro lado fazer um produto é algo extremamente desafiador e muitas das vezes uma das coisas que a gente vai ter que ter em mente é que demanda não só muito esforço mas também paciência aliás com quase tudo que você puder imaginar que vamos dizer assim possa dar algum retorno financeiro na internet sempre vai demandar muita paciência e muito esforço porque leva tempo até a gente pegar o jeito a gente aprender tudo o que tem que fazer mas isso não significa que a gente não vai acertar muitos esforços às vezes param cedo demais porque as pessoas não estão vendo o resultado ainda e às vezes o resultado estava só um pouquinho mais adiante então esse aspecto da paciência é um aspecto também muito importante que a gente tem que ter em mente bom é isso espero que tenha sido útil um abraço para vocês e até a próxima que a gente tem